É o DJ Tói, sim? O Cazidei Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada Green, label no copo, destilado de bandido e na picadilha Ela se joga trocando um papo comigo, favelado, maloca no instinto Eu não vou me iludir no sorriso que sobe quando eu tô no rasante E sobe quando eu tô no pique Na pista, eu vou de CLA, Mercedes Germani desliza Acende o Columbia Gold, está desfazendo a bandida Mas ela já tá ciente que isso é só por um dia Cansei de ser enganado, sozinho eu toco minha vida Anoiteceu na favela, saquei o meu bololô Sistemei a meia zero, o rompo me incomodou Os comédias de plantão querendo me ver cair Mas sou guiado por Deus e a sua maldade não vai me atingir Então enrola o cabo da nave, eu vou ciclonado, o Nike 12 mola Tu zico incomodar, eu joguei os cordão de ouro pra fora Mas um desacreditado que sempre duvidou de mim Hoje se frustrar, vem do nosso bom dia sim Hoje se frustrar, vem do nosso bom dia sim Me lembrou no copo, destilado de bandida E na picadilha, ela se joga, troca num papo comigo Favelado, maloca no instinto, eu não vou me iludir no sorriso E só nem quando eu tô no razão E só nem quando eu tô no ferido Tá tudo explicado, não precisa mais falar nada Se liguei o Favelado Original, lançou e explodiu Puta que pariu